Baixe o aplicativo do canal do Dudu Rocha Tech. Você ficará por dentro de tudo o que acontece no canal. O YouTube só notifica 10% dos inscritos. Instalando o aplicativo você recebe 100% das notificações de novos vídeos. E tem acesso também a todas as nossas redes sociais e nossos grupos de ajuda. É só baixar na Play Store. O link está na descrição. Fala, galerinha do canal Dudu Rocha Tech. Belezinha, hein, meu fi? E hoje um vídeo, meu, vai te ajudar pra caramba. Já vai deixando o joinha aí antes já, porque, meu, esse vídeo vai salvar a sua vida. Hoje eu vou ensinar como atualizar ou restaurar qualquer smartphone Motorola. Eu não sei se ir no Motorola antigo dá, é capaz de dar, mas todos os aparelhos da linha moto é certeza que dá. Eita, começou a chover. Então, galera, começou a chover e vai ficar uma chiadeira aí no fundo. Me desculpem. E o método é muito simples, pessoal. Vocês vão precisar só de três elementos. O seu smartphone Motorola, lógico. O RSD e a ROM. Só como observação, você vai perder tudo o que você tem no aparelho. Porque ele vai resetar o seu aparelho. Ele vai apagar tudo o que tem dentro do aparelho. Então, pegue suas pastas, jogue pro cartão de memória ou pro PC, pra depois você jogar de volta. Esse vídeo serve pra você que quer fazer downgrade, tipo, tá numa versão, atualizou o aparelho, não gostou. Você pode fazer o downgrade. Pra você que quer atualizar o aparelho, você vai atualizar, tipo, tá numa versão, você vai passar pra outra. Isso serve pra qualquer versão do Android. De 4.4 pra 5.0, pra 6.0. Pra quando lançar 7, quando lançar 8, 9, 10, não importa. O método é sempre o mesmo. Eu sei que muita gente vai ficar perguntando isso. Ah, dá pra fazer, eu tô com tal versão. Dá pra fazer com qualquer, qualquer versão. E dá pra fazer com qualquer aparelho Motorola. Qualquer aparelho Motorola da linha Moto. Você vai precisar apenas baixar a ROM certa do modelo do seu aparelho. Mas o método serve pra todos os aparelhos. E eu ia até pedir uma ajuda pra vocês, galera. Se vocês tem alguma versão aí de algum modelo, exemplo. Eu vou fazer no Moto X2. Se tiver mais ROMs aí dele, vocês mandam. Mas não mandam aqui nos comentários do vídeo. Eu vou deixar o link que todas as ROMs vão estar no meu site. Você vai lá na página inicial das ROMs. E coloca lá embaixo. Fazem comentários lá. E disponibilizando o link de arquivos da ROM. Essa ROM, eu tenho que dar uma modificada nela. Pra poder aceitar em todos os aparelhos. Então, eu preciso das ROMs, ok? Já tem muita ROM aí. Já tem muita ROM. Vai lá, entra no seu modelo. Se você tiver fazendo, você vai conseguir baixar, tranquilo. Mas vai sempre mandando a ROM aí. Se sair ROM nova pra atualizar, você vai mandando. E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo. Porque vai ajudar muita, muita gente. Então, você que quer atualizar. Ou tá com seu aparelho bricado. Não precisa mais levar na assistência, galera. Você só vai levar na assistência se o aparelho cair, quebrar alguma coisa. Aí sim. Mas não precisa mais levar na assistência. Parou, travou, bricou. Bricou que a gente fala é o famoso da pau. Você só seguir tudo o que falar nesse vídeo. Que você vai conseguir restaurar o seu aparelho. Respondendo algumas perguntas que eu sei que serão feitas. Se você tem root e fizer isso, vai perder o root. Precisa de desbloquear o bootloader? Não precisa. Ele funciona pra aparelho com o bootloader bloqueado ou desbloqueado. Tanto faz. Dudu, perde a garantia? Não. Não perde a garantia. Pois o software é original. Então, não tem problema. Todas as ROMs que estão lá são originais. Então, galera. Vamos pro vídeo. Só pra falar de novo. Eu vou falar isso mil vezes. Porque, mesmo assim, eu sei que vão ter mil perguntas. Serve para qualquer aparelho da linha Moto. Qualquer aparelho. Qualquer aparelho. Moto E, Moto G, Moto X, X-Force Max, G1, G2. Enfim. Para todos os modelos, ok? Muito chega de falar. Que eu sei que vocês estão ansiosos. Bora pro vídeo. Bom, galera. Vamos começando aqui. Primeira coisa. Tem aqui algumas instruções. Um procedimento bem resumidinho aqui. Isso aqui é o procedimento do vídeo mesmo, entendeu? Só pra você não ter que ficar voltando o vídeo e depois esquecer algum passo. E vamos aqui agora baixar os arquivos. Primeiro, você vai instalar os drivers. Baixe os drivers aqui da Motorola. E instala no seu PC. O seu PC poder reconhecer o seu aparelho Motorola, ok? Depois, baixe o RSD. Que é a versão 6.2.4. Mas se tiver 6.2.5, 6.3. Enfim. Não importa. Baixe sempre a ROM. Baixe sempre a versão do RSD que eu vou postar aqui. E por último, baixar as ROMs para o seu Motorola. Tem vários modelos aqui. O que vamos fazer hoje é o Moto X 2ª geração. Mas pense. Serve pra qualquer Motorola. Toda hora eu vou falar isso. Serve pra qualquer Motorola. Só você ir no aparelho que você tem. Então vamos clicar aqui. Tô vindo aqui, ó. Detalhe. Toda ROM que você for baixar, é igual aqui. Eu tô com a versão 5.1, a versão normal e modificada. E aqui a versão... Eu só vou deixar a versão modificada. Isso aqui já é modificada. Porque eu já alterei só pra vocês terem uma ideia. Sempre quando vocês forem baixar a ROM pro seu aparelho. Baixe sempre primeiramente a versão modificada. Por quê? O que vai definir a instalação da certa é um arquivo chamado Flash File. E geralmente você tem que modificar esse arquivo dentro da ROM pra dar certo. Então eu modifiquei muitas ROMs, galera. Muito arquivo. E upei muita coisa. Deu muito trabalho. Então já baixa a modificada pra ver se dá certo. Se não der certo, você baixa normal e tenta novamente, ok? No caso, o meu é o modelo XT1097. O importante é isso. Você vê a ROM. Você vê o modelo do seu aparelho, ok? Isso aqui é importante. Onde você vê? Você pode ver na caixa do seu aparelho. Tipo aqui, ó. Isso aqui é o Moto G XT1069. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Ó. 1069. Ou no próprio aparelho mesmo. Você vai nas configurações. Vai aqui, ó. Sobre o telefone. Moto G segunda geração. Alguns mostram, alguns não mostram. Pra você ter certeza, baixa o aplicativo aqui no Play Store. Vai lá e baixa esse aplicativo aqui, ó. Aida64. Baixa esse aplicativo aqui, ó. Aida64. Você baixou, você abre ele. Você vai em Sistema. E aqui vai estar o número do modelo do seu aparelho. Pode vir aqui, ó. O modelo XT1097. Então, por aí você vê o modelo do seu aparelho. Vou mostrar pra vocês como que eu deixei separados os arquivos aqui. Ó. Os arquivos que eu vou precisar. O RSD e a ROM. Vamos aqui no RSD. Ó, o arquivo vem zipado. Você clica com o botão direito e extrai ele. Eu tô falando mesmo do início assim, galera. Pra os iniciantes mesmo. Pra quem realmente não sabe nada e precisa arrumar o aparelho ou atualizar. Aí, baixou o arquivo aqui, ó. Você só vai nele e dá dois cliques. Vai pedir pra executar, ó. Pra instalar. E ele vai instalar, ó. Como eu já tenho. Então, ele tá pedindo pra eu reparar ou remover. Você só vai dando back aqui, ó. Back e back. Pra instalar o seu RSD no PC, ok? Depois você volta e vai na ROM. Que você baixou. Na ROM do seu Motorola. A ROM vai vir zipada assim, ó. O que você faz? Clica com o botão direito. Extrair aqui. Sempre extrai na mesma pasta, tá? Pra ficar mais fácil. É legal, galera. Você jogar lá no desktop. Lá na tela inicial. Porque fica mais fácil você achar também. Na hora de você abrir o RSD Lite. Mas aí você deixa aonde você quiser, entendeu? Não é um padrão. Mas eu digo no... Mas eu digo pra jogar lá na desktop. Já é o primeiro padronizar. Pra você não ficar... Pra você aí que não entende nada, nada. É a primeira vez que você tá fazendo. Não ficar perdido, ok? Vamos extrair aqui. Extraímos a ROM aqui. Esse arquivo aqui que a gente vai usar, ó. Flash file. Que ele já foi modificado. Eu já modifiquei os códigos dele. Mas enfim. Não vamos mexer nisso agora. A ROM vai vir desse jeito. O que que faz? Vamos pegar aqui a ROM. A ROM do seu Motorola. Você quer colocar aqui e renomear? Eu vou até renomear aqui pra você não ficar preso a esse aparelho aqui. ROM. Vamos copiar e jogar lá no seu desktop. Beleza. Tá aqui, ó. ROM. Sua ROM vai tá aqui, beleza? E aqui vai tá o RSD Lite que a gente instalou agora. Vou até deixar ele aqui do ladinho pra facilitar pra vocês. Esses dois programas que a gente vai precisar. Agora então vamos lá no nosso smartphone e desligar ele. Ele pode tá brincado, né gente? Ele vai tá desligado também. Com o aparelho desligado, galera. Vamos entrar em modo fast boot. Como que faz? O botão volume pra baixo. Mais o botão de ligar junto. Durante 4 ou 5 segundos. Aperta e segura. Depois solta. Volume pra baixo e ligar. Apertei. Durante 5 segundos. Soltei. Ele entrou em modo fast boot. Tá vendo, ó. Ele entrou em modo fast boot. Talvez se você tem aí o Moto X Style pra cima, o Moto X Play pra cima. Esse recovery, ela é totalmente diferente. Na hora que você fizer modo fast boot. Ó, tô com o Moto X Style, o Moto X Force. Qualquer coisa que você fizer em modo fast boot, ó. Pra baixo e ligar. Ó. O desenho é diferente. Mas não se prendam isso, ok? Beleza. Desligou ele? Desligou seu aparelho? Deixa ele aqui na minha sequência agora. Vamos lá no RSD. Você vai aqui no seu RSD. Dá um clique pra abrir o RSD. Ó. RSD aberto. Esse é o programinha que vamos usar, ok? O que que temos que fazer agora? Conectar o cabo aqui, ó. No seu Motorola. No seu aparelho Motorola até seu PC. E esperar o RSD conectar. Tá vendo aqui, ó. Ele tá dizendo aqui que tá conectado. Maravilha. Agora o que que temos que fazer? Jogar a ROM aqui dentro. Pra ROM passar pro aparelho. Aqui, ó. Tá vendo esse campinho aqui cheio de pontinho? Você clica. E vamos lá procurar a ROM. Onde a gente guardou a ROM? Lá no nosso desktop. Vamos baixando aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra vocês, ó. Ó. Área de trabalho. Então estamos na área de trabalho. Onde está aquela pasta ROM que a gente jogou, ó. O arquivo, ó. Que a gente jogou nossa ROM. Tá aqui, ó. Pasta ROM. Você entra. Então. Então, galera. Esses arquivos que vocês estão vendo aqui, ó. É nada mais nada menos daquela pasta da ROM que você extraiu. O RSD não lê todos esses arquivos. Os únicos arquivos que ele lê é o zip. É o zip e o XML. Que são esses e esses. Então vamos lá voltar. Então vamos lá voltar no RSD. Então, ó. Ele só lê o zip e o XML. Tá vendo? Os arquivos XML. Então vamos escolher o flash file. Que seria esse arquivo aqui. Tá vendo, ó. Que a gente extraiu na ROM. Escolhe ele. Aperta em abrir. Então tá tudo conectado. Tudo certinho. O aparelho conectado. Feito isso. Só aperta Start. E aqui, ó. Tá vendo, ó. 26. Quer dizer que tem 26 passos pra seguir. Tá. Tá no 8 de 26. E assim vai. E o aparelho tá acontecendo aqui também, ó. O mesmo procedimento que tá acontecendo lá. Tá acontecendo aqui. Ó. Em processo. 8 de 26. 9 de 26. E assim vai. Vai demorar um tantão, viu gente. Mas é o jeito. Vamos acelerar o vídeo aqui pra você. Mas vai demorar mesmo. Porque vai instalar peça por peça. Ele pode dar erro. Quando acontecer um erro. Aqui vai ficar vermelho. Aqui vai aparecer aonde travou. Pode ser. Tipo. Vamos supor que parou agora. Então 10 de 26 parou. E vai aparecer aqui embaixo o erro. Tipo isso aqui, ó. Foi um erro que deu. Mas se der o erro. Seu aparelho não vai brincar. É só você vir aqui. Close. E reiniciar o seu aparelho. Ó. Deu certinho. Você viu. Cumpriu todo o passo. E agora deu reboot aqui, ó. E o aparelho reiniciando lá. Desculpa, viu galera. Que eu não tirei a mensagem de bootload desbloqueado. Mas eu vou fazer o root do Moto X2. E vou tirar essa mensagem. O seu não pode. O seu vai aparecer outra mensagem aqui. Então seu aparelho. Tudo certinho. Reiniciou. Você apagou tudo que tem na memória dele. Mas se você tivesse brincado, ó. Aparelho zerado. Se você tivesse na versão antiga, aparelho atualizado. É muito fácil. Tá em processo ainda. Tá em processo ainda. Aparelho. Quando o aparelho. Quando o aparelho reiniciar totalmente aqui. Você pode fechar o RSD. Beleza? Ó. Deu aqui pass. E o aparelho reiniciado. Ok? Então pode fechar aqui. O RSD. E agora configurar o seu Motorola. Porque ele está ou atualizado ou de volta à vida. Se você quiser fazer o downgrade também. Tudo bem. Mas o procedimento é esse. Você viu o procedimento muito, muito fácil, galera. E se o vídeo foi útil, dê o joinha. Porque o joinha ajuda muito a gente. Se inscreva no nosso canal também. Fique ligado dentro de todas as novidades. E a gente já vai. E você já sabe. Respeite seu pai e sua mãe. Se bebê não dirija. Sexo só de camisinha. Não use drogas. E fiquem com Deus. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.